Boa tarde a todos e a todas. É com enorme satisfação que damos início à segunda parte do curso de formação continuada da Enamate sobre audiências por videoconferência e a prática dos demais atos processuais por meio telepresencial. Ouviremos, a partir de agora, o juiz e professor Antônio Humberto, cujo tema de abordagem é audiências por videoconferência e o rito emergencial trabalhista. Pode falar. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde Luiz Platon, boa tarde a ministra Dora, a quem agradeço profundamente o convite honroso que me fez para participar desse importante evento e uma boa tarde especial também a todos os colegas que estão nos ouvindo nesse momento para tratar de um assunto que é espinhoso, é tormentoso, mas é urgente, necessário, eu diria mesmo imprescindível. Então, vou procurar fazer uma abordagem mais centrada nos aspectos jurídico-processuais que envolvem as adaptações do processo de trabalho a essa situação absolutamente imprevisível que nós estamos vivenciando nesse momento e, para isso, então, vou dar ênfase na questão realmente das audiências por videoconferência que me parece consistirem no maior foco de dúvidas, apreensões e também de resistência, seja dentro da advocacia, seja também dentro da magistratura e ainda do Ministério Público do Trabalho. Então, a nossa abordagem terá esse foco central e a minha ideia, então, é fazer uma introdução procurando explicitar as premissas de que parto para dar algumas possíveis respostas aos maiores problemas que detectamos nessa questão, que envolve a videoconferência e, ao final, na segunda metade da minha exposição, tratar exatamente da audiência por videoconferência, procurando ajustar a essas, dúvidas, pelo menos, as dúvidas mais importantes, inclusive várias delas que já tinham sido encaminhadas à administração da escola antes do início desse evento e, por isso, também agradeço aos colegas que tiveram a delicadeza de dedicarem uma parte de seu tempo para já refletir um pouco sobre o assunto e já externarem as suas apreensões, as suas dúvidas, as suas curiosidades quanto ao nosso tema. A primeira coisa que me parece importante, dentro dessa parte que eu chamaria de introdutória, é dizer que nós temos um difícil desafio a superar, que é exatamente conciliar as medidas restritivas para reduzir o impacto do processo de contaminação do novo coronavírus, com a necessidade presente, constante, ininterrupta, da prestação judicial, não é? Quer dizer, o direito à saúde, o direito à vida e o direito ao acesso à justiça, e com a breve duração, inclusive, são todos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e que, na verdade, conversam com a temática dos direitos humanos. Não são apenas direitos que estão normatizados numa folha de papel da Constituição Federal, mas também compreendem aspectos essenciais para uma subsistência minimamente digna de qualquer pessoa. Então, tudo que nós passamos nessa área da prestação da justiça tem que, me parece, partir da necessidade, da tentativa de conciliar essas premissas, o que evidentemente não é fácil. Porque, se eu quiser dar a máxima atenção para as medidas de contenção do processo de contaminação do novo coronavírus, evidentemente que o ideal é que se, talvez, se chegue à conclusão de que a justiça teria de parar. Só que isso não é possível, evidentemente, porque o direito de acesso à justiça, inclusive para superar problemas decorrentes da pandemia, do novo coronavírus, é algo absolutamente imprescindível e, por isso, também não é suscetível de paralisação, suspensão, interrupção ou qualquer tipo de sobressalto na continuidade desse serviço público tão essencial quanto é o exercício da função jurisdicional. Então, me parece que esse é o caminho primeiro a ser seguido. procurarmos preservar ao máximo essa gama de direitos que oscilam entre a necessidade do distanciamento social para a preservação dos direitos da saúde e a própria vida e o não distanciamento do serviço judiciário, ainda que tenha de se reinventar uma nova forma para que esse serviço possa ser prestado sem que nós causemos transtornos e contribuamos negativamente nesse processo, principalmente na questão da aglomeração de pessoas, que é exatamente o que norteia a necessidade de nós termos um período sem fazermos as chamadas audiências presenciais. E é bom que se diga que, evidentemente, que essas preocupações não são preocupações egoístas, não são preocupações corporativas, porque todas as medidas de contenção, de contágio, são medidas que têm uma abrangência universal, no nosso caso, porque a grande dificuldade do tratamento e do combate dessa pandemia é exatamente o fato de que, a não serem casos mais extremos, dificilmente é possível saber de antemão em estar quem já esteve e quem ainda não está contaminado pelo novo coronavírus. Então, todo tipo de contato deve ser evitado exatamente para que as pessoas, tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário, possam reduzir as chances de contaminação, o que é algo absolutamente desejável. Então, para isso, é natural que, eu pelo menos tenho dito isso, que nós abandonemos um pouco, nesse momento, a ideia tão cara à Justiça do Trabalho de celeridade. Eu digo tão cara porque nós fazemos, há uma coloração, há uma conotação, me parece totalmente diversa, entre aquilo que é o princípio da duração razoável do processo, esculpido na Constituição, e aquilo que nós temos gravado no artigo 765 da CLT. Claramente, a CLT não quer apenas uma duração razoável do processo, porque a natureza do crédito alimentar faz com que, mesmo essa razoável duração, possa ser demais para o jurisdicionado. E, por isso, nós falamos o tempo todo em celeridade, e, por isso, o artigo 765 fala que o juiz deve velar pela rápida solução dos litígios. Mas, nesse momento, evidentemente, sendo impossível a continuação do processo trabalhista no ritual programado na CLT, enquanto a pandemia estiver por aí, temos que adaptar a essa situação, e, por isso, curiosamente, temos que abdicar daquilo que é o mais precioso, aquilo que é, na verdade, o pilar central de sustentação do processo do trabalho, que é as ideias de concentração e de oralidade, que são concretizadas exatamente pela realização das audiências que quis a CLT que fossem únicas, mas mesmo nas muitas localidades em que elas não são realizadas de forma única, ainda assim há uma ideia de que o processo do trabalho tem uma fisionomia diferenciada. Nesse momento, infelizmente, essas ideias-forças do processo do trabalho, de concentração e oralidade, eu diria que são medicamentos contraindicados para uma boa prestação judicial adaptada a esse momento. E é por isso, então, que nós temos encontrado alguns caminhos alternativos e dois deles se destacam claramente para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o que eu tenho chamado de rito alternativo emergencial, trabalhista, que foi engendrado no artigo 6º do ato 11 da Cogedoria Geral da Justiça do Trabalho, mas que, na verdade, apenas amplifica uma experiência que nós já tínhamos como presente entre nós, por conta das recomendações da Cogedoria em relação a ações que envolvem a Fazenda Pública e onde for possível também nas ações civis públicas. No rito alternativo emergencial, abdica-se da necessidade de que a defesa seja entregue em audiência e ela passa a ser entregue nos moldes do CPC, ou seja, com o prazo correndo a partir da notificação e não na data da realização da audiência. E o segundo aspecto, porque, obviamente, o rito alternativo emergencial, inspirado no CPC, vai chegar o momento que ele se encontra de volta com o processo do trabalho. E esse momento é exatamente quando se percebe a imprescindibilidade, a depender de cada caso, evidentemente, a cena era analisada pelo juiz, segundo as provas dos autos e aquelas partes aleguem e requeiram, que é a necessidade de realizar a instrução oral. Porque, como sabemos, as relações de trabalho, são relações, em especial as relações de emprego, são relações que têm como característica a informalidade, em muitos casos, e mesmo na formalidade, muitas vezes, aquilo que está escrito ou demonstrado em documentos não é aquilo que efetivamente ocorra. E aí, por conta do princípio da primazia da realidade laboral, para nós, há uma grande relevância na produção de prova oral. E a produção de prova oral, evidentemente, tem de ser feita em audiência, e não sendo possível a realização de atividade presencial, enquanto durarem as medidas de contenção e restrição estabelecidas, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto pelo Tribunal Superior do Trabalho, essas audiências, então, terão de ser realizadas de forma remota. E esse, então, é o segundo mecanismo que temos para procurar viabilizar, de uma forma minimamente eficaz, a continuação da atividade jurisdicional. Para isso, então, me parece que é preciso fixar algumas premissas. Eu me lembro, há poucos dias atrás, um colega do Piauí, desembargador, fez um contato comigo pelo WhatsApp, me perguntando e pedindo bibliografia sobre esses assuntos que eu vou tratar aqui com todos. E eu disse a ele, de uma forma muito simples e objetiva, olha, não há bibliografia. Eu tenho bibliografias indiretas, eu tenho bibliografia que vai falar sobre audiência de videoconferência, eu tenho bibliografia sobre processo de trabalho, obviamente, tenho bibliografia sobre processo civil, mas, evidentemente, nenhum autor conseguiu ser tão visionário a ponto de imaginar que nós teríamos uma situação de adaptação imediata e necessária às nossas regras processuais tradicionais para atender a uma necessidade de isolamento, de distanciamento social e, por isso, então, rompendo com uma série de paradigmas que tínhamos. Então, esse, me parece, é o primeiro passo a ser dado se queremos ser minimamente eficientes na prestação jurisdicional durante a pandemia. Nós precisamos, de certa forma, eu diria, abandonar o nosso know-how consolidado. Nós temos que não esquecer, não é isso, mas estarmos abertos a realizarmos aquilo que sempre fizemos de um modo um pouco diferente por conta, exatamente, das condições adversas que vivenciamos nesse momento. E aqui passa, primeiramente, por nós arrefecermos, de certa forma, a blindagem hermenêutica que nós sempre construímos em relação à aplicação do CPC. Vejam, senhores, que o próprio artigo 6º, que eu mencionei agora há pouco, do ato 11 da Cogidoria, ele menciona expressamente a possibilidade de uso da figura do negócio processual, que até há pouco tempo atrás, execrada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, que na Instrução Normativa 39, ao enumerar os dispositivos que não seriam aplicáveis ao processo de trabalho, indicou lá o artigo 190, exatamente aquele que trata desse tipo de transação para viabilizar a tramitação processual. Mas hoje é um caminho possível e, muitas vezes, muito interessante para se evitar maior questionamento e também a eventual arguição de nulidades. Mas não é só isso. Além de nós termos de afastar um pouco essa paura, esse receio de uma certa colonização do processo civil, que me parece, nesse momento, um pouco inevitável, principalmente naquilo que diz respeito ao rito alternativo emergencial, e também a expansão do uso das audiências por videoconferência, que não tem previsão no processo do trabalho, também me parece importante assinalarmos que, se nós não estamos vivendo numa época normal, parece difícil, para não dizer impossível, que queiramos agir e atuar como juízes exatamente como se estivéssemos numa época normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a anormalidade da contingência que vivenciamos nesse momento parece impor, em certa medida, alguma anormalidade na tramitação dos processos. Uma anormalidade, eu diria, controlada. Eu sempre penso no processo como um instrumento e um sistema que se divide sempre entre dois valores que são contrapostos, que é o valor da celeridade e o valor da segurança. E não tem jeito. Se eu quero imprimir maior velocidade na tramitação do feito, é normal que a segurança possa ser, de certa forma, comprometida. E vice-versa. Se eu quero dar a máxima segurança a um processo, é provável que eu vá ter de sacrificar a celeridade. E, nesse momento, aplicando essa verdade que me parece muito razoável, para o momento que vivenciamos, parece simples a resposta a essa verdadeira escolha de Sofia que nós temos. Porque nós temos dois caminhos a tomar, evidentemente. O primeiro, talvez fosse o mais conveniente do ponto de vista da segurança, seria simplesmente dizer, olha, não tem como fazer tramitar os processos e, infelizmente, eu vou ter que suspender tudo e aguardar até a retomada das audiências presenciais. Só que nós temos um problema, aliás, dois problemas. O primeiro problema é a imprevisibilidade quanto a esse retorno. Ninguém hoje no país é capaz de dizer quando é que, efetivamente, poderemos retomar as audiências presenciais. Nesse momento ainda, menos ainda, porque estamos exatamente, parece, no instante mais crítico da pandemia, com um número assustador de mortes todos os dias e também com um avanço muito significativo no número de casos confirmados quanto à contaminação. Em segundo lugar, nós não lidamos com um direito qualquer, nós lidamos com o direito de natureza alimentar e dizer às pessoas, olha, infelizmente, eu não poderei, por um aspecto técnico-processual, continuar o seu processo agora enquanto nós não podemos voltar a fazer audiências presenciais, significa dizer a ele, então, que o acesso à justiça passa a ser um sonho distante. E aquilo que a pessoa está ansiando ver, principalmente agora, em que o número de desempregados que já era grande tende a ficar maior ainda, essas pessoas que tenham alguma razão em reclamar ou que estão reclamando, evidentemente, precisam de uma resposta rápida. E me parece que isso é algo que tem que ser considerado. Acima das nossas convicções, há uma necessidade de que nós demos uma resposta à sociedade. a sociedade espera de nós esse serviço público, um serviço público de qualidade. E ainda que tenhamos de fazer algumas adaptações e algumas renúncias às convicções, me parece imprescindível partir, fixar essa premissa sob pena de simplesmente ser impossível, de fato, a realização da prestação jurisdicional. Então, me parece que é importante escalonarmos o que é mais prioritário nesse momento. arraigarmos, apegarmos, apegarmos nas nossas convicções ou nos adaptarmos a uma situação nova, transitória e de preferência breve, mas que precisa ser considerada. Eu chego mesmo a dizer, do mesmo jeito que eu e várias outras pessoas que têm pensado temas de direito do trabalho por conta das medidas provisórias editadas nas últimas semanas, temos falado num direito do trabalho de emergência, me parece que não é nenhum exagero dizer que também estamos construindo paulatinamente um direito processual do trabalho de emergência, um direito processual exatamente voltado a encontrar caminhos, achar soluções e driblar dificuldades para que a prestação jurisdicional possa ser assegurada. E aqui, evidentemente, o mais importante é sempre a garantia dos direitos fundamentais, nesse caso, das garantias processuais fundamentais, como o direito à igualdade, o direito à duração razoável do processo, o direito ao exercício contraditório da ampla defesa e, em especial, o direito de acesso à justiça, que não pode ser visto apenas pelo lado da porta de entrada das ações, mas deve ser vislumbrado também em outro aspecto mais abrangente, mais profundo, que é exatamente a efetiva entrega do bem da vida àquele que, porventura, tenha razão em estar pleiteando aquilo que esteja. E, para isso, então, me parece essencial que nós cogitemos, seriamente, de uma flexibilização funcional dos mecanismos processuais, o que, para nós, não é uma novidade. A justiça do trabalho é useira e vezeira nessa inventividade processual. Fomos nós os primeiros a criarmos, por exemplo, alvarás a partir de atas de audiência. Fomos nós, também, que passamos a converter as nossas decisões e despachos em ofícios ou também alvarás, queimando etapas, economizando atos, reduzindo a burocracia judiciária sem perderem absolutamente nada o atingimento da sinalidade. Isso envolve, também, a eliminação da necessidade da presença física e de documentos de papel, o que tem sido intensificado exatamente por conta das normas de afastamento presencial a que todos do Poder Judiciário estamos obrigados e que também acaba repercutindo na atuação dos advogados e também das partes. E aí eu cito as transferências bancárias de forma eletrônica, a liberação do FGTS seguro-desemprego por meio de ofícios, as anotações da CTPS digital e aí foi uma feliz coincidência que há pouco tempo tenhamos tido a introdução dessa nova forma de registro dos empregados, o que viabiliza, pelo menos em tese, a normalização dessas anotações nesse tempo de pandemia e também no campo da rotina das varas, a expansão do uso do e-carta, que é aquele mecanismo de remessa postal das notificações da justiça do trabalho, não mais por papel, mas por meio de um sistema interligado à empresa brasileira de correios e telégros. E também temos, é claro, inevitável a substituição de atos presenciais por atos remotos, por atos telepresenciais ou virtuais, como é o caso dos pregões eletrônicos já previstos no CPC há algum tempo, as sessões de julgamento virtuais ou telepresenciais que têm sido adotadas em todos os tribunais, inclusive na Suprema Porta do país, as audiências em videoconferência e também as reuniões telepresenciais que chamamos de reuniões por não serem plataformas oficializadas pelos tribunais, mas que também podem contribuir em muito para a descoberta de soluções como o uso de WhatsApp ou de chats ou do próprio aplicativo JTE para o celular da Justiça do Trabalho que permite a realização de mediação para a construção de acordos de uma forma mais singela, expedita e informal. E para isso, então, é evidente que nós temos que perceber que isso só se viabiliza com uma maior interação entre o processo do trabalho e o processo civil. E essa interação vai se fazer em alguns momentos, eu ousaria dizer, não só com a aplicação repetitiva, que é aquela em que a CLT simplesmente ou reproduz hipsters literis ou com pouquíssimas adaptações aquilo que o CPC diga, é o caso do nosso artigo 818, ou a aplicação remissiva quando a CLT abdica da possibilidade de regular o Instituto e manda que se apliquem as exposições do CPC ou a aplicação subsidiária com a qual estávamos acostumados desde sempre por conta das regras dos artigos 769 e 889 da CLT ou a aplicação supletiva que é aquela autorizada a partir do CPC 2015 permitindo que complementemos o nosso sistema processual trabalhista mesmo quando haja alguma norma ou seja quando a omissão seja apenas parcial e temos agora eu ousaria dizer uma expansão de um fenômeno que até agora foi pontual é daquilo que eu chamo de aplicação subversiva do CPC ou seja a aplicação do CPC mesmo quando haja uma norma expressa na CLT essa aplicação subversiva tem talvez como maior exemplo na jurisprudência assumiu 303 do TST que acaba aplicando as disposições restritivas da remessa necessária ou do reexame necessário das sentenças condenatórias contra a fazenda pública as situações previstas no CPC a despeito de termos regras expressas no decreto-lei 779 indicando que todas essas todas as condenações deveriam ser submetidas ao crivo inevitável do tribunal regional do trabalho em relação a sentenças condenatórias contra esses entes então me parece fundamental dizer que esse dogma da impermeabilidade do processo de trabalho por normas tematicamente redundantes talvez agora nós tenhamos de repensá-lo é o que fez orajosamente na minha visão a própria corrigidoria geral da justiça do trabalho quando no artigo 6º do ato 11 já mencionado estabeleceu a possibilidade de que o juiz do trabalho adote um rito alternativo emergencial determinando que a defesa seja entregue não mais em audiência na forma da CLT mas na forma do artigo 335 do CPC ou seja no prazo de 15 dias a contar da notificação recebida é claro que aqui apenas uma pequena observação como eu disse meu foco central não será o rito alternativo serão as audiências é claro aqui que há uma ressalva a ser feita que nesse caso ao aplicar o CPC não me parece razoável defender que se aplique o sistema processual civil por inteiro mas apenas naquilo que ele signifique a agilização e a viabilização da prestação jurisdicional eu dou um exemplo exatamente em relação ao artigo 335 se eu for levar à risca o artigo 335 por inteiro nós teríamos que abandonar tudo aquilo que sempre praticamos e temos regulado na CLT por exemplo quanto ao termo inicial de contagem dos nossos prazos porque segundo o nosso artigo 334 os nossos prazos se contam a partir da ciência já o CPC trabalha com outra lógica o CPC determina a deflagração do prazo a partir da juntada da prova de certificação do réu para que o prazo de contestação seja apontado então aqui teremos que fazer me parece uma necessária mescla entre as regras a regra central do 335 com aquilo que o processo do trabalho nos confia em termos de assegurar um mínimo de agilidade do mesmo jeito que eu digo que o processo de trabalho não pode ser ignorado em alguns momentos mesmo não tendo não havendo uma sinalização detalhada no ato 11 e acho que a ideia foi intencional em alguns aspectos talvez as soluções trazidas pelo CPC são mais interessantes para nós mesmo onde não haja indicação expressa é o caso na minha visão embora eu sei que isso é controvertido mas é o caso na minha visão da exceção de incompetência porque a exceção de competência cível ela compõe uma preliminar da contestação enquanto para nós é um incidente a ser oferecido e suscitado antes da audiência ou seja no prazo de 5 dias a contar da notificação ora qual é a razão de ser do nosso instituto ser tão diferenciado e essa é uma é uma diferença trazida pela reforma trabalhista o novo rito foi trazido pela lei 13.467 exatamente para evitar o sacrifício do reclamado em ter de comparecer muitas vezes em uma vara longínqua de onde a ação deveria ser proposta simplesmente para mostrar o óbvio que aquela ação não poderia ter sido proposta ali ora se nós não vamos fazer audiência caso o juiz adote o rito alternativo emergencial trabalhista do artigo 6 não faz sentido evidentemente exigir que a defesa seja fracionada em exceção de competência precoce para depois vir a contestação me parece que muito razoável que a exceção seja apresentada como preliminar bom feito esse pequeno parênteses essa pequena nota de ordem em relação a aspectos de interação entre processo civil e processo de trabalho e sobretudo a fixação de premissas entro então finalmente no nosso tema central que é o tema das audiências por videoconferência e aqui o problema está em compatibilizar a necessidade de suspensão das audiências presenciais com a insegurança processual decorrente da tomada de depoimentos fora da justiça porque esse é o problema se é verdade que as audiências por videoconferência já estão reguladas no código de processo penal e no código de processo civil não é menos verdade que essas audiências seriam realizadas com a presença de pessoas simultaneamente em pontos distintos do território nacional mas todas ou dentro de uma sala de audiência ou dentro de um recinto de uma sala controlada ou controlável pelo poder judiciário evidentemente que isso não é viável no momento exatamente por conta das normas de restrição de trabalho presencial do poder judiciário e também as normas de restrição de circulação das pessoas e de aglomeração humanas de aglomeração humana em decorrência da pandemia então temos que verificar como é que podemos aplicar essa ideia do uso intenso da audiência por videoconferência sem o controle direto e efetivo do poder judiciário aqui me parece importante rapidamente traçar uma comparação de como funcionam as audiências por videoconferência no processo penal que foi aquele que inaugurou esse sistema pelo menos em termos de legislação e como é no processo civil no processo penal a designação segundo os artigos 185 parágrafo 2 e 217 do código de processo penal se dá em caráter absolutamente excepcional no caso do processo penal são indicadas expressamente de forma taxativa quais são as situações que ensejam a realização de audiência por videoconferência e basicamente são elas as que dizem respeito ao risco de fuga do preso durante o seu deslocamento do presídio até o foro a existência de doença ou de alguma outra circunstância pessoal que dificulte a presença do réu no foro o impedimento ou inibição de intimidação do réu a vítima ou a outras testemunhas que tenham ser ouvidas que não possam ser ouvidas de forma remota ou então a existência de alguma questão de ordem pública a juízo do magistrado da área criminal que recomende a realização desse interrogatório ou dessa inquirição de testemunhas de forma remota já no processo civil o cenário é totalmente diferente embora o processo penal tenha servido de inspiração no processo civil não há qualquer condicionamento qualquer estipulação de hipótese qualquer indicação ou restrição ao uso das audiências por videoconferência agora que portanto ao contrário do processo penal a ideia de liberdade de realização das audiências por videoconferência em qualquer circunstância e ela é mencionada em diversos momentos menciona-se por exemplo o interrogatório ou depoimento pessoal da parte artigo 1335 parágrafo terceiro na inquirição da testemunha artigo 453 parágrafo primeiro na acariação entre testemunhas ou testemunha em parque artigo 461 parágrafo segundo sustentação oral nos julgamentos dos tribunais e também mais recentemente por força da lei 13.994 que alterou a lei 9099 que é o estatuto dos juizados especiais a atividade de conciliação também é algo que está submetida à previsão das audiências por videoconferência eu chamo a atenção inclusive por um aspecto que talvez muita gente não tenha valorizado ainda é que o CPC autoriza inclusive o interrogatório ou deprimimento pessoal das partes por sistema de videoconferência a adoção dessa prática independentemente da pandemia ela resolve um grande um grande problema que temos um grande dilema que o processo de trabalho carrega quando estabelece no artigo 651 a regra de competência territorial ligada ao foro da prestação ao lugar da prestação de serviços é que nesse caso se o empregado trabalhou por exemplo o tempo todo em Belo Horizonte e por alguma razão pessoal por uma oportunidade de trabalho vai morar em Manaus por exemplo pelas regras atuais ele teria de procurar sua ação em Belo Horizonte a não ser que ele tivesse a sorte de ter trabalhado numa empresa de âmbito nacional porque aí a jurisprudência criou uma pequena fissura nessa nessa regra ortodoxa do artigo 651 para admitir mas imaginemos que não fosse essa situação que tenha sido uma empresa de pequeno porte sem presença nacional nesse caso segundo a regra do artigo 651 esse trabalhador que está em Manaus teria que se deslocar da Belo Horizonte para participar da audiência e evitar o arquivamento e também para poder ser interrogado pelo que estabelece o CPC seria possível hoje essa pessoa ajuizar a sua ação em Belo Horizonte claro falou em Belo Horizonte mas sabemos que isso vai ser feito de forma eletrônica então ele pode evidentemente contratar um advogado em Manaus mesmo e aí requerer ao juiz desde já que a sua oitiva se faça por meio de videoconferência simultânea a realização da audiência como aliás estabelece o próprio o próprio CPC então vejam que no processo civil é larga a possibilidade de uso da audiência por videoconferência ela portanto é possível para tudo o que diga respeito à instrução oral e também para a conciliação e aí então temos que verificar que essas regras considerando que a CLT não contém nenhuma regra sobre o tema evidentemente que terá que se socorrer das normas do CPC dessas normas que eu mencionei vou repetir artigos 236 capte e parágrafo terceiro 385 parágrafo terceiro 453 parágrafo primeiro 461 parágrafo segundo e ainda no artigo 22 parágrafo segundo da lei 9099 lembremos apenas um pequeno parênteses que não é apenas o CPC que é aplicável ao processo do trabalho mas na dicção do artigo 769 o direito processual comum e por isso também essa norma da lei 9099 parece completamente compatível com o processo do trabalho e por isso pode migrar para ela sem nenhum problema então a questão toda é essa nós temos um ferramental normativo agora temos essa dificuldade que eu mencionei as audiências não poderão ser realizadas da forma ideal na presença de um juiz ou pelo menos na presença de um servidor que pudesse acompanhar e assegurar a existência de segurança total contra qualquer ingerência ou interferência no teor desse depoimento a ser colhido e para isso me parece que são necessárias algumas ideias fundamentais para a gente viabilizar a realização dessas audiências eu catalogo em dez ideias principais para se viabilizar a realização das audiências durante a pandemia em primeiro lugar é lembrar não só o caráter inafastável da jurisdição mas também o caráter indelegável ininterrupto irrecusável e aqui me refiro a nós magistrados evidentemente e indisponível da atividade jurisdicional ou seja não me parece possível o caminho de simplesmente tal qual Pilatos lavar as mãos e dizer olha infelizmente não é possível esperemos aparecer a vacina ou reduzir bastante o nível de contaminação e a gente poder voltar à normalidade não me parece razoável impor ao judicionado em especial o trabalhador esse tipo de espera em segundo lugar a inevitável atenção a ideia de razão de duração razoável do processo em terceiro lugar a serenidade como estratégia processual isso me parece fundamental aqui não adianta me parece nem o juiz querer ser extremista no sentido de radicalizar que fará audiência a qualquer custo como também não deve adotar a posição resistente e radical de simplesmente dizer que não fará nenhuma audiência pelo menos nenhuma audiência de instrução ou audiência a una se for o caso em outro lugar é inevitável sempre lembrarmos o que estamos vivenciando agora então o respeito ao contexto epidemiológico inclusive em relação à realidade local porque isso também daqui a pouco vamos vivenciar isso que nós temos visto por exemplo na Europa que os países têm adotado diferentes medidas de retorno da normalidade a depender exatamente das condições endêmicas em cada localidade em quinto lugar também é imprescindível nós termos em conta que nós estamos a caminho de uma inclusão social no país por uma série de políticas adotadas nos últimos anos mas ainda estamos muito longe da inclusão digital universal ou seja embora haja um grande número de dispositivos celulares não podemos ignorar a realidade de que muitas pessoas primeiro não dispõem desses dispositivos ou dispõem desses dispositivos mas dependem de uso de internet alheia ou uso de redes públicas de wi-fi ou de uma rede particular emprestada por liberalidade de alguém e também a dificuldade de conhecimento mesmo a dificuldade operacional de lidar com essas máquinas muita gente tem celular mas muita gente só sabe fazer o básico e a a realização da audiência em videoconferência exige evidentemente uma um mínimo de destreza para que a pessoa possa conseguir viabilizar a sua participação nesse tipo de audiência então me parece importante em sexto lugar parece óbvio que eu vou dizer aqui mas é importante também assinar lá que há uma diferença é enorme quanto a facilidade e a logística e os efeitos colaterais de qualquer incidente em relação às audiências destinadas exclusivamente à conciliação ou ao encerramento de instrução comparando com as audiências unas unas as audiências iniciais e as audiências de instrução a diferença é que nesse terceiro bloco nesse segundo bloco audiências unas audiências iniciais e audiências de instrução nós temos uma série de atos a serem praticados que geram preclusão e que podem causar prejuízo processual severo às partes e por isso é claro que o cuidado para a realização dessas audiências deve ser infinitamente maior do que aqueles relativos ao encerramento da instrução que hoje tem sido flexibilizado inclusive nem se faça essa audiência simplesmente se abre o prazo comum para a oferta de razões finais e o juiz se abre para a tentativa de consideração se houver interesse e as próprias audiências de consideração que também podem ser realizadas de uma forma mais fácil inclusive de modo mais informal até considerando digamos a inconsequência de eventuais incidentes que nela ocorre a sétima ideia que me parece importante é a flexibilidade a necessidade de uma flexibilidade procedimental no nível necessário e suficiente para a continuação da atividade jurisdicional como eu disse se nós quisermos seguir ao pé da letra aquilo que está no CPC simplesmente é impossível é juridicamente impossível nesse momento realizar a audiência exatamente porque nós não temos a condição de um controle total e absoluto sobre a plataforma emergencial utilizada seja qual for o sistema considerando que os pontos de captação de áudio e vídeo são remotos e são particulares são pontos distantes de qualquer controle estatal a não ser o controle exercido exatamente pela câmera e pelo microfone de cada dispositivo e que vai chegar a todos os demais participantes dessas audiências a oitava ideia essa me parece central me parece muito importante a ser considerada é a relevância do dever recíproco de cooperação ética como diz o CPC para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva é o que está dito lá no artigo sexto do CPC e me parece que isso não pode ser encarado como uma mera exortação como uma norma programática como uma norma bem intencionada não isso tem que ser visto como uma obrigação e me parece isso fundamental todos nós servidores juízes advogados membros do ministério público partes testemunhas peritos e todos os demais que possam ou tenham de participar de audiências tenham de ter em mente é por isso que me parece muito razoável se construir a ideia de boa fé quando o advogado sinalize a existência da impossibilidade técnica ou prática de realização da audiência porque por exemplo o seu cliente não dispõe de um equipamento para a realização dessa audiência mas é preciso também que esse advogado tenha sempre em mente a imprescindibilidade de se manter uma postura ética em relação a isso a nona ideia que me parece importante também é a exploração das possibilidades de construção consensual que eu mencionei há pouco sempre que possível tentar construir um negócio processual que amarre todas as partes em relação ao compromisso de fazer essa audiência de modo a evitar que mais adiante alguém queira suscitar ou arguir nulidades embora que eu tenha que dizer uma coisa que me parece que a partir do instante em que as audiências com videoconferência tem sido não só incentivadas mas eu diria de certa forma até impostas pelo CNJ e pelas corrigidorias tanto a do PST quanto as regionais me parece muito importante assinalar que deve ser remota a chance de se emplacar o reconhecimento de uma nulidade processual por força dessas flexibilizações procedimentais necessárias para viabilizar a realização das audiências desde que elas não impliquem na emulação do princípio da isonomia do tratamento igualitário das partes no processo e também do exercício do contraditório e da ampla defesa e por fim a décima ideia que é fundamental e que tem a ver com uma das premissas que eu fixei mais cedo é a incontornidade fuga dos nossos padrões comportamentais e decisórios tradicionais me parece fundamental que nós criemos uma ideia daquilo que eu tenho chamado de uma jurisdição artesanal e emergencial emergencial e também inovadora sem isso não iremos para lugar nenhum ou seja temos que pensar aonde estamos o que estamos vivenciando e do que as pessoas precisam para que nós possamos criativamente ou usadamente analisando a cada caso as circunstâncias viabilizar a realização dessas audiências para isso então para realizar as audiências é claro que a primeira coisa que o juiz deve observar é se de fato a audiência será necessária me parece interessante seja para processos que estão começando agora seja para processos que estavam com audiência de instituição presencial marcadas que o juiz inste as partes a manifestarem se de fato tem interesse na produção de provas em audiência e deve fazer isso na minha modesta forma de ver do modo mais detalhado possível ou seja deverá a parte indicar quais são os fatos relevantes controvertidos que ela pretenda demonstrar em audiência quais são os meios ou seja é só por depoimento pessoal ou se é por testemunha se for por testemunha quais são as testemunhas a serem ouvidas já indicando a dependência da plataforma utilizada por cada tribunal os meios de contato com essa pessoa normalmente sempre pedindo o e-mail e o número de celular de preferência com o whatsapp que a pessoa tenha o whatsapp para facilitar não só a comunicação para a realização do ato mas até para a realização de testes e até de um mini treinamento para aquelas pessoas que têm os equipamentos mas às vezes estão assustadas ou têm dificuldade de imaginar como é que isso pode ser viabilizado então me parece que isso é extremamente importante verificar então se de fato primeiro se é necessária a prova quais são os fatos relevantes e controvertidos porque a partir daí o juiz pode verificar pela distribuição do ônus na prova que quem solicitou a prova não detinha o ônus e nesse caso poderá julgar o caso indeferindo essa prova de modo seguro que é clara a atribuição do ônus na prova exatamente àquele a parte contrária que está pretendendo produzir a prova e a indicação desses meios também pode também e aqui é claro que é apenas uma sugestão que eu dou eu sei que estou falando com o país inteiro com muita gente para a felicidade nossa e da Enamate são mais de 800 pessoas inscritas nesse curso me parece importante também que considerando todo o quadro de dificuldades que nós temos que se cogite de fazer uma consulta prévia às partes quanto a possibilidade técnica e prática para que não haja todo um esforço de marcação agendamento reserva de datas e tudo mais para a audiência e faltando pouco tempo para ela se realizar o advogado de uma das partes sinalize olha infelizmente eu fui falar com a testemunha X mas ela não tem condição ela tinha uma internet lá que estava sendo utilizada de favor isso não é mais possível então eu não tenho como ouvi-la e ela é imprescindível eu não tenho ninguém para substituir então isso é importante me parece talvez o juiz do trabalho pode precipitar consultando as partes previamente antes da marcação da audiência se todas elas têm condição dentro desse espírito de cooperação ética menciono de participar desse ato e esse é um problema que nós temos que superar e administrar com a decisão recente do CNJ no pedido de providência número 3594 de 2020 cuja decisão saiu essa semana e todos devem ter verificado embora a decisão não tenha a abrangência imaginada pela OAB e pelos advogados estão imaginando que agora basta requerer a suspensão do processo dizendo que é impossível continuar nele que esse processo tem que ser suspenso não é isso é para apenas alguns atos e eles estão descritos no artigo 3º parágrafo 3º da resolução 314 mas o certo que se nós partimos de uma presunção absoluta de de veracidade da alegação de impossibilidade podemos criar situações insólitas e aqui eu menciono uma que por coincidência eu vivenciei há dois dias atrás quando despachava os processos da vara em que atuo aqui em Brasília eu havia exortado os advogados a especificarem os meios de prova e justificarem porque precisavam de prova em audiência e se tinham a possibilidade técnica e prática para a realização dessa audiência um deles o advogado da reclamada disse que não era possível porque se tratava de uma pessoa sexagenária que não tinha nenhum traquejo nenhum hábito nenhum costume uma grande dificuldade mesmo para operar dispositivos tecnológicos então não era possível e ele então requeria audiência presencial eu por pura curiosidade fui verificar não só o requerimento como também a contestação e pude perceber que a reclamada era uma professora o que já me chamou atenção não seria normal nos dias de hoje uma professora não ter uma vivência mais intensa com tecnologias fui além entrei no Google coloquei o nome completo dessa pessoa e verifiquei que se tratava de uma professora com pós-doutorado em física e em atividade na Universidade de Brasília ou seja é absolutamente inverossímil e muito pouco crível que essa pessoa não tenha as condições analisadas pelo advogado então me parece aqui que a regra é observar as alegações de impossibilidade mas sempre que haja qualquer indício de inverossimilhança me parece importante se apurar um pouco mais essa situação e verificar se realmente é impossível essa realização e aqui teremos é claro que verificar também a diferença entre impossibilidade e dificuldade nesse caso não era quadro a rigor de impossibilidade mas de dificuldade porque se a pessoa dispõe de um dispositivo que tem a possibilidade de receber internet com microfone e câmera é possível que esse aparelho receba a transmissão de uma audiência em videoconferência consequentemente o caso não é de impossibilidade mas de dificuldade e aí entra a criatividade a inventividade do magistrado trabalhista eu posso por exemplo criar uma sessão simulada de audiência para receber todas as pessoas que tem indicado a dificuldade e procurar treiná-las ou ensiná-las seja eu seja um secretário de audiência ou algum outro eventuário treiná-las para que elas verifiquem o quão é fácil porque de fato elas vão simplesmente clicar num link geralmente todas as plataformas tanto o Google Meet quanto o Cisco WebEx quanto o Teams que são as plataformas utilizadas no x-trabalho todas elas partem da mesma premissa a pessoa recebe um link ou por e-mail ou por WhatsApp clica nesse link vai aparecer a opção participar da reunião clica na participação e verifica só se a câmera e o microfone estão ligados se não estiverem clica lá nos botões próprios e ela vai estar participando então esses casos de dificuldade também podem ser superados por um mínimo auxílio cooperativo também do próprio poder judiciário e temos também claro o juiz vai ter que observar situações especiais por exemplo pessoas internadas evidentemente que será muito improvável conseguir fazer audiência pessoas em isolamento ou quarentena vai depender se elas têm destreza para participar talvez seja mais simples mas já é uma situação um pouco mais complexa pessoas de grupo de risco vai depender de onde essa pessoa vai ser ouvida se vai ser ouvida em casa é claro que o risco aqui é mínimo para ela e não haverá nenhum nenhum problema para que isso ocorra portanto cada caso é um caso por isso que eu tenho falado em jurisdição artesanal o juiz terá que verificar então essa situação e aí uma vez viabilizada ele vai utilizar a plataforma eu fiz um levantamento rápido aqui com a ajuda do meu colega Platon e de alguns outros colegas as plataformas a plataforma mais utilizada pelo poder judiciário é o Google Meet utilizado pelos TRTs da quarta quinta sexta sétima oitava décima primeira décima segunda décima terceira décima quarta décima quinta décima sexta décima oitava vigésima vigésima primeira e vigésima segunda em segundo lugar o Cisco WebEx que é aquela plataforma oferecida pelo CNJ que foi abordada mais cedo pelo colega Braulio que são os TRTs da primeira segunda terceira nona décima décima nona vigésima terceira e vigésima quarta regiões e a décima sétima região a única que utiliza a plataforma da Microsoft Teams essas plataformas então estão disponíveis e todas elas têm a mesma vantagem elas exigem cadastramento credenciamento de alguma destreza por parte do juiz e do servidor que vai lidar com a marcação e a gestão das audiências mas não exige nada absolutamente nada dos advogados a não ser quando muitos se a pessoa dos advogados parte de testemunhas a menos que elas queiram participar por meio de aplicativo e aí terá apenas baixar o aplicativo também não é nada muito complexo para se viabilizar e aí entramos então finalmente na nossa audiência telepresencial uma vez marcada o juiz vai fazer a identificação o sistema áudio vai ser utilizado houve até uma pergunta de um colega falando sobre PJE o nosso computador continua funcionando normalmente então do mesmo jeito eu posso estar falando no WhatsApp e fazendo uma sentença no Word eu posso tranquilamente principalmente se eu tiver duas telas vai ficar bem mais simples isso eu posso tranquilamente realizar a audiência em videoconferência e numa outra tela ou na mesma tela acessar o PJE e buscar lá as informações que eu quiser baixar o PDF do processo se for o caso e tudo mais não há maior dificuldade quanto a isso embora é claro o ideal é tentar manter a máxima concentração realmente no sistema de transferência e aí essa audiência então ao ser iniciada deve ser gravada o juiz ou quem estiver secretaria na audiência providencia a gravação e aqui o único cuidado que as pessoas tem de ter minha gente é que diferentemente do que acontece na audiência presencial como não vai haver a transcrição dos depoimentos vai haver apenas um resumo por ouvido das testemunhas ou a qualificação delas quando muito é interessante que o juiz direcione a instrução por temas ou seja vai ouvir uma testemunha que sabe sobre horas extras justa causa e dano moral ele anuncia olha as primeiras perguntas serão feitas sobre justa causa aí o juiz formula suas perguntas sobre justa causa os advogados formulam suas perguntas sobre justa causa o juiz se tiver alguma ainda formula as últimas e depois passa para outro tema podendo fazer aí a minutagem desses temas de alguma forma pedindo por exemplo o secretário de audiência anotar qual o minuto inicial e final daquele tema para facilitar a recuperação do áudio importante para resolver aquele problema quando ele for redir a sentença ou então o que alguns colegas sugerem é fazer a gravação desmembrada dos arquivos digitais fazer por tema então eu poderia fazer com o número do processo com as extensões 1, 2, 3 e 4 e aí fazer a identificação por tema em relação a essa numeração de modo a facilitar a recuperação lembrando minha gente que a transcrição da ata não é exigida e o CNJ inclusive na resolução 105 que trata do tema estabelece que se o tribunal quiser ou melhor se o relator ou a turma quiser a transcrição dos depoimentos gravados em mídia digital deverá providenciar pelo seu gabinete essa foi uma regra importante que o CNJ estabeleceu porque antes os processos baixavam para a vara e a vara tinha que providenciar esse registro tirando aquilo que era a grande vantagem exatamente uma das grandes vantagens da gravação de audiência em mídia digital que é exatamente o tempo mínimo o tempo bem menor de duração das audiências além de poupar os nossos servidores de doenças articulares por lesão de esforço repetitivo e aí entramos para finalizar então feita essa rápida explanação sobre como funciona essa audiência então o juiz vai gravar vai ouvir as pessoas que vão ser identificadas e ao final da audiência ele grava aquilo é exportado para um repositório nacional que pode ser o PJMides ou alguma outra plataforma e ao final então o link em que estará armazenada essa mídia digital ou essas mídias digitais se for o caso esse link então será colado no corpo da ata que é obrigatória a ata da audiência continua sendo obrigatória a ata no PJMide e de tal sorte que qualquer pessoa não só o magistrado mas qualquer outra pessoa poderá acessar a qualquer momento o arquivo com a íntegra da audiência bom vamos agora para encerrar que meu tempo já está se esvaindo já está se esgotando mesmo falando rapidamente sobre algumas questões que envolvem algumas dúvidas que as pessoas têm posto em relação a ser viável a realização da audiência primeiro é uma opção fazer audiência por videoconferência não me parece que a coisa esteja no campo da opção o juiz não pode optar exatamente porque ele não pode negar a prestação judicial porque quando eu falo optar significa dizer que ele pode simplesmente dizer não vou realizar audiência por videoconferência eu vou fazer só por modo presencial do mesmo jeito que não pode o advogado dizer não gosto dessa plataforma não quero e por isso não se faz não é uma questão de se poder exigir esse tipo de vontade aliás há poucos dias atrás o ministro Aluísio Correia que esteve com os senhores mais cedo proferiu uma decisão muito interessante num pedido de providências contra uma portaria do TRT da quarta região que estabelecia exatamente que as audiências por videoconferência só seriam possíveis se houvesse consenso das partes e ele esclareceu e me parece na minha visão com muita propriedade que por se tratar de um instrumento estatal de realização da justiça o processo não é um bem disponível para as partes no sentido de que elas podem escolher não fazer as audiências aliás nesse caso não é as partes porque é claro que as partes de comum acordo podem escolher não fazer as audiências requerendo simplesmente a suspensão isso tem previsão no CPC artigo 313 suspensão por convenção nas partes agora não é razoável que uma parte não querendo inviabilize a realização da audiência sem que haja um quadro de impossibilidade técnica ou prática esse é um primeiro ponto que me parece importante a terceira o segundo aspecto que me parece importante que é o que mais tem preocupado e eu vou aqui para não não queimar o momento das perguntas que eu sei que eu estou vendo toda hora o meu colega Platon anotando baixando a cabeça para anotar perguntas parece que tem uma saraivada de questionamentos eu vou falar sobre aquilo que é de 9 em cada 10 questionamentos que se fazem enquanto a audiência política de conferência diz respeito ao mesmo ponto então por isso que eu vou me permitir a tratar um pouco dela que é o problema da incomunicabilidade das testemunhas ou melhor dizendo a falta de garantia de incomunicabilidade das testemunhas que estão sendo ouvidas no sistema por videoconferência atual sem que a pessoa esteja num recinto do poder judiciário para ser ouvido aqui me parece importante primeiro a gente desmitificar o seguinte será que nós juízes cumprimos arrisca todos os dispositivos legais que norteiam a tramitação de um processo trabalhista parece uma pergunta de resposta óbvia mas eu gostaria de lembrar aos senhores três exemplos para mostrar que a resposta não é tão óbvia assim primeiro antes da reforma trabalhista lei 3.467 a CIT dizia que a defesa do reclamado seria feita de modo oral por 20 minutos ela não estabelecia qualquer alternativa a isso e nós de forma necessariamente ilegal descumprimos rotineiramente todos os dias várias vezes essa regra recebendo a defesa por escrito né por quê porque não há evidentemente nenhum prejuízo a ser a ser demonstrado aqui né mas o artigo 847 de fato foi violado durante muito tempo até que houve a sua adaptação na lei 13.467 notificação por edital a CLT só prevê notificação por edital no caso de criação de resistência maliciosa pelo reclamado para receber alguma ordem judicial receber uma comunicação judicial o que é absolutamente insólito porque para isso nós temos a possibilidade do oficial de justiça comparecer ao local e usamos então o edital de uma forma bem diferente usamos o edital nos moldes do CPC e por fim um outro exemplo o rol do artigo 884 da CLT quando ele fala das matérias sobre embargos e execução ou seja me parece muito pouco razoável nós nos apegarmos simplesmente num positivismo de combate e dizermos olha não é possível fazer audiência por gente de conferência porque não dá para seguir ao pé da letra o que diz a lei em especial o artigo 456 que estabelece a necessidade de incomunicabilidade das pessoas que vão ser ouvidas como testemunhas e aqui vem o problema de fato há essa possibilidade há essa possibilidade mas aqui eu convido os senhores a pensarem o seguinte o colega Braulio mais cedo falou ah pode passar um ponto eletrônico alguma das teorias de conspiração ah passa um ponto eletrônico ou então vai ter uma mensagem de whatsapp ou um post-it ou um cartaz enfim ora primeiro que eu tenho que partir de uma premissa de má fé das pessoas quando eu acho que a gente tem que partir exatamente do inverso segundo que a possibilidade de contaminação da prova me parece que independe de pandemia e de audiência por videoconferência será que o ponto eletrônico não poderia ser utilizado por exemplo durante uma audiência de viva voz na presença do juiz o recebimento de informações por exemplo da transmissão da audiência por meio de um dispositivo celular do advogado de forma discreta ligado ligado para transmitir para o exterior aquilo que está sendo dito para a testemunha ser ensaiada quer dizer infelizmente a manipulação de informações pode ser realizada em qualquer ambiente o juiz do trabalho então pode tomar algumas providências por exemplo me parece razoável que ele exija que a testemunha ou a parte esteja no lugar solitariamente ou seja e isso ele pode fazer basculhar isso pedindo a pessoa para que filme ao vivo online o ambiente em que ele vai ser ouvido para verificar exatamente se há alguém proximamente segundo a audiência em videoconferência tem uma grande virtude ela pode ser vista e revista pelo juiz quantas vezes quiser e aí qualquer comportamento anômalo qualquer comportamento estranho pode indicar ao juiz exatamente essa tentativa de contaminação ou de manipulação e aí na valoração da prova esse é um aspecto esse aspecto de comportamento suspeito do depoente pode ser um aspecto decisivo para o juiz desprezar aquela prova mesmo que não haja uma prova cabal de que houve a ingerência o certo é que de fato é é uma questão problemática mas não me parece que isso esteja na gama de problemas maiores que nós temos para superar porque como eu disse essa história da incomunicabilidade ela está sinalizada apenas numa disposição do CPC que é importante e que deve ser velada pelo juiz no exercício do poder de polícia ainda que de forma remota mas me parece que esperar 100% dessa segurança para que se viabilize a realização da audiência por videoconferência é simplesmente ter diversar não é? é usar de um sofismo porque evidentemente que a distância que separa o juiz dos depoentes vai permitir de algum modo esse tipo de de interferência ou perturbação então me parece que o que deve fazer o juiz é tomar algumas precauções como essa de exigir o depoimento isolado exigir que a pessoa mantenha o seu dispositivo de captação de áudio e vídeo ligado o tempo todo para que se discute eventual murmúrio sussurro ou algum outro tipo de mensagem e que a imagem também esteja voltada ao rosto do depoente o tempo todo porque a não ser grandes atores é muito difícil que a pessoa sofra algum tipo de interferência sem que de alguma forma isso não estampe no seu rosto isso não se revele na sua postura ou mesmo em alguma em algum em algum gesto ou em algum modo de falar e caberá ao juiz não só insisto com a sua perspicácia instantânea com a qual estamos acostumados há muito tempo com o juiz do trabalho que somos e que fazemos audiência a todo momento mas também com esse recurso tecnológico que nós não tínhamos normalmente que é a possibilidade de na dúvida poder rever diversas vezes quantas vezes quiser aquele trecho que pode sinalizar algum tipo de interferência indevida e assim me parece que nós teremos a possibilidade de contornar ou pelo menos mitigar esses efeitos o que me parece e aí já encerrando o que me parece fundamental mesmo assinalar é que essa escolha de Sofia entre o acesso à justiça e a preservação das regras de incomunicabilidade e outras regras estabelecidas no CPC e na CLT me parece que é uma escolha muito simples de ser realizada nós não temos o direito de negar justiça a ninguém principalmente num momento tão crítico quanto aquele que vivenciamos nesse momento e por isso considerando a incerteza do nosso futuro considerando a ausência de um prognóstico minimamente seguro quanto a data de retorno das audiências presenciais é que me parece muito importante que mesmo com todas as dificuldades nós procuremos realizar essas audiências por videoconferência aonde isso for viável evidentemente sem atropelar aquelas situações em que de fato a parte a testemunha ou o próprio advogado não disponha de nenhuma possibilidade técnica ou prática para dela participar eu agradeço e peço desculpas principalmente ao colega Platon pelo estouro do prazo que nós havíamos combinado Juiz Antônio Humberto a Enamate é quem agradece parabeniza por essa brilhante exposição e eu vou começar com uma pergunta feita pelo juiz José Guido da 15ª região sobre a contradita o colega pergunta como realizar a instrução da contradita por videoconferência e se a audiência deve ser suspensa para fornecimento de um link para eventual testemunha a ser ouvida como prova da contradita então já é uma dificuldade que possa ser enfrentada pelo juiz na hora da audiência a gente está se preocupando com a otiva da testemunha e agora preocupar com a contradita da testemunha como você disse ao final é possível a gente identificar algum gesto o juiz tem que fazer uma leitura da linguagem corporal a gente já buscava fazer isso na audiência presencial e agora temos que adquirir essa habilidade para também perceber isso na audiência por videoconferência e agora temos mais essa dificuldade mas esse desafio que é a realização de uma eventual contradita de instrução de contradita nesta audiência por videoconferência então essa é a questão perfeito Platão é uma questão extremamente interessante eu até anotei aqui como uma questão que eu vou até incluir no escrito que eu estou elaborando para uma publicação exatamente sobre esse tema e a primeira coisa que me faz importante é o seguinte qualquer problema que eu ventile ou que eu tenha ventile abstratamente ou que eu tenha concretamente me parece que a primeira coisa a fazer é comparar como eu faria se isso acontecesse numa audiência presencial e aqui eu lhe digo Platão eu tenho 26 anos de magistratura faço 27 agora dia 21 de outubro eu nunca precisei suspender uma audiência para instruir uma contradita pela simples razão que em todas as vezes as testemunhas que estavam presentes para serem ouvidas sobre os fatos da causa eram pessoas que poderiam ser ouvidas para instruir a contradita mas há um detalhe interessante Platão olha como é que a situação é curiosa a audiência por videoconferência pela necessidade de organização prévia de envio dos links para convites ela vai contar com uma com uma condição que as partes de advogados não tem normalmente nos processos com audiência presencial porque o que que diz a CLP no artigo 825 como todos sabemos que as testemunhas comparecerão independentemente de enrolamento ou intimação não é isso? bom se é independente de enrolamento ou intimação na verdade eu diria seria muito mais difícil instruir uma contradita numa audiência presencial do que numa audiência telepresencial porque se eu sou obrigado a arrolar a testemunha previamente e a outra parte tem na conta que aquela testemunha é suspeita ou é impedida ela pode perfeitamente antes da audiência indicar ao juiz esse propósito e já arrolar uma testemunha se aquelas já arroladas não servirem exatamente para esse para esse propósito então pode perguntar mas poderia adiar claro se não houver outro jeito poderia mas o que eu quero mostrar com a comparação com o que nós fazemos na audiência presencial é que na audiência telepresencial me parece que será muito mais rara a necessidade de adiamento do que seria numa audiência presencial em que muitas vezes o reclamado ou reclamante não tem a mínima ideia de quem vai ser ouvido às vezes aparece uma pessoa que a pessoa que a pessoa não tem a mínima ideia de quem seja uma testemunha forjada e ele terá uma dificuldade enorme de fazer a prova de que aquela testemunha é suspeita ou impedida ou veio para mentir né então eu diria que considerando a necessidade de arrolamento prévio para viabilizar a realização da audiência telepresencial me parece que o advogado teria espaço aí tranquilo para preparar a contradita de forma prévia já indicando ao juiz uma ainda que seja uma quarta ou quinta testemunha porque evidentemente o limite da CLT de duas três ou seis testemunhas para serem ouvidas vale apenas para a instrução do processo da demanda principal mas eu não posso evidentemente eliminar a possibilidade de ouvir uma outra testemunha fora desse limite para a instrução da contradita então me parece que é viável sim realizar essa essa instrução e nesse caso me parece de uma forma muito mais tranquila do ponto de vista do exercício do direito do que naquilo que nós aprendemos a fazer quantas e quantas vezes Platon a pessoa diz que tem uma contradita você pergunta você consulta a testemunha ela nega o fato e aí você pergunta ao advogado que está fazendo a contradita o senhor tem prova o senhor está dizendo não, não tenho prova ele poderia dizer não, eu tenho mas a pessoa não veio mas normalmente ele vai dizer não, não tenho se não tem prova acabou agora se tem prova aí não tem jeito é o que eu falo é a mesma história a audiência não pode ser dividida não é isso eu não posso fracionar uma instrução mas fraciona a toda hora por exemplo se eu tenho que ouvir uma testemunha por precatória ou se acaba a energia na sua vara Platon lá em São Luís Montes Velos você está fazendo uma audiência à noite acaba a energia não há equipamento de segurança e faltam duas testemunhas a serem ouvidas você não vai ter que fracionar quer dizer é por isso que eu falei é preciso uma certa boa vontade hermenêutica para verificar que nós temos diversas situações que de fato são imprevistas mas que todas elas com essa boa vontade desde que não se sacrifique direitos constitucionais fundamentais ligados ao processo como contraditório ampla defesa tratamento isonômico e tudo mais me parece possível da gente contornar e resolver com a nossa inventividade que é tão própria do juízo do trabalho Perfeito Antônio Humberto eu também não me lembro de ter suspendido uma audiência para ouvir uma testemunha que não estava ali presente que não tinha sido previamente chamada pelas partes então como bem disse já estando todas arroladas identificadas fica muito mais fácil fazer essa prova uma outra pergunta que chegou da juíza Mônica Mônica de Almeida Rodrigues do TRT da primeira região ela pergunta se é possível visualizar o PJE e a tela de videoconferência ao mesmo tempo já que é imprescindível o acesso ao processo durante a audiência mesmo que se trate de mera audiência de conciliação sendo possível eu gostaria que nos dissesse como eu cheguei a falar em passão mas falo com mais calma sobre isso veja bem os sistemas de transmissão ou eles são eles utilizam os navegadores de web como por exemplo nós estamos utilizando aqui o Google Chrome ou utilizam aplicativos seja como for seja aplicativo seja o navegador de internet como nós estamos utilizando em especial utilizando o computador no caso dos juízes o recomendável que se faça pelo computador não há nenhum problema em um colega acessar simultaneamente o PJE me parece o que é o que é interessante é que nós tenhamos na nossa residência ou onde estivermos fazendo audiência aquele mesmo conforto temos nas nossas salas eu não sei se em todos os tribunais isso acontece no meu tribunal por exemplo todos os juízes dispõem de um segundo monitor de um monitor de vídeo além do notebook que aquele notebook todos os juízes tem que o TST providenciou para todos nós temos um monitor extra então o juiz pode perfeitamente utilizar por exemplo o notebook ou o seu desktop se for o caso para acompanhar a audiência e numa tela paralela ele colocar ali por exemplo o PDF do processo se for o caso ou navegar pelo sistema se ele assim desejar então isso é tranquilo é simplesmente abrir janelas quantas vezes eu por exemplo não gosto de utilizar o Firefox para fazer pesquisa de jurisprudência eu uso sempre o Google Chrome o tempo todo eu fico com os navegadores com os dois navegadores abertos e é isso que a colega vai fazer ela vai ficar com o navegador aberto ou aplicativo para realizar a audiência e vai ter lá o Firefox aberto com o PJE aberto no processo que ele estiver vendo seja o PDF seja qualquer outra coisa para que ela possa verificar uma dica boa parece uma dica simples né Platon é baixar os PDFs das audiências antes da sessão exatamente para não perder tempo com isso de tal forma que o PDF já esteja ali não haja nenhum delay para você manter algum ritmo na realização da audiência mas é uma coisa simples embora eu não seja um XPR informático sou um mero usuário um mero curioso mas eu sei pelo que eu estou fazendo inclusive agora nesse momento nós estamos utilizando uma plataforma que muitos tribunais utilizam para audiência conforme eu mencionei naquele inventário que nós construímos e estou aqui eu estou com a tela aqui no Word por exemplo que estava com o meu roteiro por isso que algumas vezes vocês devem ter visto olhando para o lado é que eu estava verificando a minha cola o meu roteiro para não passar nada daquilo que eu havia programado falar Perfeito nós no TRT da décima região também recebemos um monitor temos um que foi disponibilizado pelo tribunal justamente para poder utilizar um notebook ou um computador de mesa e simultaneamente um outro monitor para poder fazer a leitura do processo então creio que a maioria dos tribunais tenha isso também uma outra dúvida é do juiz Marcelo do TRT da primeira região inclusive eu já antecipei ao juiz Braulio hoje de manhã de certa forma essa pergunta sem identificar a situação mas a questão é a seguinte ele disse que numa audiência que ele estava realizando o advogado da parte solicitou conversar em privado com ela ele tinha desabilitado o chat do Webex tornando inviável a troca de mensagens escritas e ele entendeu que o procedimento seria demorado lembrando que a parte estava usando um celular para acesso na hora o colega teve a ideia de colocar no lobby a outra parte a gente viu isso que é possível no Cisco mas o juiz Braulio explicou de manhã a dificuldade de se fazer isso durante a sessão e ele colocou no lobby a parte e os advogados eram dois e aí o advogado e a parte conversaram mas eles ficaram na presença do juiz e dos servidores essa foi a solução que ele encontrou na hora e pergunta a sua opinião e se haveria outra solução esse é um problema é uma limitação de fato e parece engraçado a gente está falando o tempo todo da incomunicabilidade e agora nós temos um outro problema de comunicabilidade e de fato existe pode haver essa necessidade perceba às vezes para as coisas mais simples por exemplo imaginemos que haja uma proposta de acordo e o reclamante esteja em dúvida e o advogado não quer exteriorizar o que ele pensa para todos porque às vezes ele até tem uma posição simpática àquela composição porque ele sabe de um detalhe técnico do processo que vai redundar numa derrota mas ele não quer fazer isso publicamente e nem chamar atenção para o juiz para uma coisa que de repente o juiz ainda não viu então é claro que é importante ter esse mecanismo eu só não sei se é claro que a gente no calor da hora a gente tem que achar uma solução eu só não sei se a solução encontrada foi a melhor porque evidentemente que o relacionamento com advogado e cliente deve ser permeado pela confidencialidade então não me parece razoável que o juiz esteja assistindo a não ser que ambos se disponham a isso não vejam nenhum problema então o que me parece mais razoável aqui é que se eles estão usando por exemplo o celular e hoje felizmente o whatsapp evoluiu já há algum tempo que existe a versão para o desktop então qualquer que seja o instrumento utilizado as pessoas tem como ter o whatsapp à mão então ele pode utilizar uma outra via de comunicação para se comunicar com o cliente sem que haja quebra dessa confidencialidade e sem que abra também a quebra da incomunicabilidade sem que ele precisa sair do recinto de audiência agora é claro tem que ser visto qual é também o momento em que essa conversa quer acontecer porque evidentemente que essa conversa não pode ser exigida pelo advogado durante o depoimento do seu cliente porque nesse caso há uma uma séria possibilidade ou probabilidade eu diria de que ele queira se comunicar exatamente para ele tentar por exemplo consertar algum aspecto do depoimento enfim criar alguma situação para melhorar a sua posição então se não é essa situação se a parte já foi ouvida ou não foi ouvida ainda e o que por exemplo estou discutindo é uma conciliação ou o advogado está em dúvida se vai escutar ou não a testemunha por conta de uma descoberta recente que ele tenha tido minutos antes de começar a audiência e ele quer conversar com ele para saber se aquela testemunha sabe ou não sabe daquele aspecto porque às vezes eu sempre brinco com isso Platon a gente fala disso no nosso livro lá que você participou junto com o Fabiano Coelho e o Neymaranhão às vezes não perguntar é também uma ciência é algo sábio então tudo isso é compreensível agora de fato a não ser que na plataforma você tenha aquela possibilidade isso varia de plataforma para plataforma aí eu preciso verificar se a sua tem isso ou não algumas das plataformas utilizadas dispõem do chat particular no próprio sistema ou seja eu consigo ainda dentro do próprio sistema mandar uma mensagem só para você só para aquela pessoa ou mandar para todos então é uma possibilidade então existem algumas possibilidades agora me parece que todas elas devem preservar isso de um lado a confidencialidade e de outro a garantia de lisura no depoimento se for essa situação se o pedido de contato for realizado exatamente no momento em que a parte está depondo porque isso me parece inadequado e seria melhor então o juiz postergar a garantia desse acesso para depois que ele terminasse de fazer as perguntas exatamente para evitar uma possível intrusão do advogado no teor do depoimento que está sendo colhido principalmente quando a confissão começa a ser desenhada perfeito continuando ainda a falar sobre testemunhas são perguntas as mais diversas aqui mas vamos tentar separar por tema para a gente não ficar indo e voltando o colega Glaucio pergunta a sua opinião Antônio Huberto sobre custeio de dados de internet utilizados pela testemunha pela parte que a indica trazendo essa despesa para o processo na forma do artigo 84 do CPC que fala de diária de testemunha a testemunha não tem um acesso ou isso é disponibilizado pela parte na sua opinião isso é possível de novo eu faço aquela comparação né Platão eu acho eu respondo eu acho que é possível mas faço a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco alguma vez alguém te pediu reembolso de despesas de testemunha eu acho que devia mesmo eu acho e não estou criticando pelo amor de Deus o Glaucio está corretíssimo eu acho que é devido sim e se a situação é essa são duas situações diferentes se a pessoa provou não eu tenho um pré-pago e eu fiz um pacote de dados especialmente para o dia X para participar da audiência me parece muito razoável que ela apresente essa conta essa despesa seja paga por aquele que sucumbir na pretensão objeto do depoimento né acho muito razoável isso embora tenha que dizer isso que parece que culturalmente do mesmo jeito que nós juízes do trabalho temos uma dificuldade de autuar a reconvenção esquecendo que é uma ação específica e própria nós também não temos esse hábito esse bom hábito eu diria de incluir nas despesas do processo aquelas que a testemunha tem encorrido o passe de ônibus que seja para que ele possa se deslocar porque de fato ele está contribuindo gratuitamente mas esse caso não só gratuitamente ele está contribuindo pagando para prestar o serviço à justiça porque afinal de contas como sabemos tecnicamente a testemunha é um auxiliar do juízo que não é razoável na forma do artigo 4º lá do CPC da lei 8.612 né que se impõe a qualquer pessoa não só o serviço gratuito mas que ela pague para prestar esse serviço então ainda que ela não possa ser evidentemente remunerada porque não é um serviço remunerável mas me parece razoável que ela não tenha que se empobrecer criar uma despesa imprevista simplesmente para poder viabilizar a realização da prova então eu concordo com o Glaucio eu acho que o CPC deveria ser aplicado mas parece que nós ainda não estamos ligados a essa realidade embora seja uma norma completamente compatível com o processo de trabalho porque nós não tratamos esse tema no âmbito da CLT Perfeito também entendo assim e acho que é um certo constrangimento às vezes de fazer esse requerimento desse reembolso achando que isso possa levar a uma ideia de que está havendo algum pagamento pelo depoimento então eu acho que realmente eu também não me lembro de ter recebido um pedido assim vários colegas estão preocupados com aglomerações para a realização dessas audiências perguntam se pode eventualmente uma testemunha se deslocar até o escritório do advogado e tem uma colega que faz uma outra pergunta num outro sentido aqui também em relação a essa questão da possibilidade de contaminação ela já diz assim a Ana Morim se nas cidades em que não houve notificação de contaminação ou seja não há nenhum caso de coronavírus nessa cidade seria possível a realização de audiências presenciais eu já assim antecipo pelo menos até onde eu já vi dos atos que há uma vedação para a realização de atos presenciais no ato conjunto número 6 ato número 11 e tal mas o que você acha sobre isso professor? veja bem essa questão foi abordada naquela mesma decisão que eu mencionei há pouco do ministro corredor geral Aloysio Corrêa da Veiga o ato do TRT da quarta região falava exatamente sobre isso que o juiz poderia marcar a audiência se na localidade os dados conhecidos indicassem a ausência de qualquer risco e o problema é exatamente esse existe uma coisa e aqui eu me lembro aqui do nosso amigo e colega Ney Maranhão que no direito ambiental ele vai além da prevenção que é o chamado princípio da precaução ou seja eu não quero só evitar o dano eu quero evitar o próprio risco e existe um problema o Platão que ele não pode esquecer nessas localidades em que não houve registro não quer dizer que não tenha havido casos de coronavírus esse é um problema porque nós sabemos que o que leva o país para uma situação extremamente dramática é porque infelizmente todos os órgãos públicos que cuidam dessa questão de controle e de acompanhamento do registro dos casos de coronavírus a partir de estatísticas comparativas de mortes por doenças respiratórias no ano passado e neste ano indicam que há um volume muito expressivo de subnotificação então muitas vezes em uma cidade interiorana nem existe testagem então embora seja razoável supor que por haver menos circulação de pessoas de fora haja uma menor possibilidade de risco não dá para cravar que não haja pessoas ali que tenham tido a contaminação ou estejam contaminados não possam espalhar eu acho que foi por isso que o CNJ ele fez o contrário a regra é não pode haver actividade presencial e foram retomados os prazos processuais e agora na resolução 318 se indicou mas se houve decretação de lockdown no estado ou no município os prazos processuais voltam a ficar suspensos automaticamente ou seja a ideia aqui é de abrangência então nessa decisão que eu mencionei do ministro ministro Aloysio ele estabelece exatamente esse raciocínio para dizer que esse dispositivo da portaria lá era uma portaria conjunta que tratava das audiências de conferência no âmbito da quarta região que ela seria ela não poderia subsistir exatamente porque ela estaria afrontando não só os atos que você mencionou do TST e da conjuntoria mas também a própria resolução do CNJ que é expressa no sentido de que é vedada pelo menos até o dia 15 de junho por enquanto é vedada a realização de qualquer atividade presencial e aí é claro inclusive as audiências em relação a sua primeira pergunta não sua a primeira pergunta que você formulou é algo que tem que ser refletido primeiro a proibição de que a testemunha seja ouvida no escritório do advogado não é claro que pode isso pode ser visto com alguma reserva mas pode ser a única forma de viabilizar a prática do ato então desde que primeiro não haja aglomeração segundo desde que essa pessoa possa ser ouvida em um recinto isolado tem a presença de ninguém porque pode ser que o advogado só tenha o escritório dele e ele tem que ficar na sala para participar da audiência como advogado aí ele me parece totalmente inviável porque o risco de uma comunicação passa a ser maior mas não me parece que seja descartável por si só que a testemunha ou a própria parte compareça ao escritório do advogado considerando isso essa justificativa que a testemunha não dispõe de equipamento ou não sabe operar com ele e por isso pedir o auxílio do advogado só para viabilizar a sua participação desde que esse isolamento seja comunicacional seja viabilizado não me parece saber problema até porque Platão com o uso das plataformas que nós temos as tecnologias de informação que nós temos hoje tanto faz ele estar a 10 mil quilômetros de distância como na sala ao lado ele terá toda se quiser fazer o mal feito se quiser usar de má fé ele conseguirá de alguma forma fazer essa comunicação então não me parece que seja a restrição é o que a colega disse para mim o maior problema é a questão das restrições de circulação me parece que o juiz o juiz do trabalho não deve estimular esse tipo de ocorrência porque ele estará estimulando a aglomeração agora se é uma situação isolada por exemplo só uma pessoa que vai ser ouvida vão estar só o advogado e a parte em salas diferentes o juiz pode inclusive fazer as vias das autoridades sanitárias e fazer as recomendações de praxe olha uso de máscara até a entrada no recinto lavar as mãos quando entrar e antes de sair tudo mais enfim mas isso não deve ser eu digo estimulado mas pode ser uma saída para viabilizar porque tem isso também às vezes você tem a situação porque o que eu tenho assistido até agora pelo menos no meu placar pessoal aqui de casos de alegações normalmente quem tem alegado a impossibilidade é quem a gente imaginava que não alegaria do ponto de vista de condições concretas de realizar o ato que são os reclamados são os reclamados que estão dizendo empresas multinacionais dizendo que não tem condição de fazer audiência com videoconferência e os reclamantes dizendo olha vai ser difícil mas nós queremos fazer e é natural que se perceba essa boa vontade exatamente porque ele precisa de uma solução se ele tem razão ele quer receber logo essa sentença e quer partir logo para a execução tão logo que seja possível então por isso que me parece que embora o juiz do trabalho não deva incentivar não me parece impossível o deferimento guardadas essas precauções quanto ao isolamento geográfico ou isolamento espacial daquele que vai depor e essa recomendação enfática quanto aos cuidados para prevenir a contaminação e também para evitar aglomeração eu não posso imaginemos o advogado que quer receber três testemunhas e dois reclamantes para uma audiência numa sala evidentemente que está totalmente impraticável porque está na contramão de tudo aquilo que as autoridades sanitárias têm recomendado que é exatamente deixar as aglomerações humanas apenas para o inevitável que são as famílias as pessoas que vivam sob o mesmo teto e é claro isso não tem jeito ou o transporte público enquanto não houver alguma medida mais drástica de suspensão desse tipo de serviço público porque também esse é um problema que nós temos aí para a transmissão do coronavírus perfeito a colega Janice pergunta em relação a testemunha que foi devidamente intimada para audiência por via por videoconferência e ela não comparece cabe aplicação de multa olha é uma questão muito boa muito boa excelente a pergunta porque vamos pensar de novo fazendo aquela comparação do presencial como é que eu faria no presencial mando conduzir coercitivamente mas vou conduzir coercitivamente para onde? para a casa dela? ou vou mandar um oficial de justiça lá para exigir que ela pegue o celular e ligue? quer dizer é algo complicado então me parece embora não haja previsão expressa para essa situação porque a multa para testemunha que a CLT prevê é para outra situação é para a pessoa que esteja mentindo de forma deliberada e por isso ela pode ser sancionada mas me parece que o artigo 189 que é do CPC que estabelece a possibilidade de imposição de sanções pecuniárias situações abertas é uma norma processual quase em branca eu diria me parece que propicia sim que haja essa possibilidade eu diria considerando exatamente a ausência da figura da condição coercitiva eu talvez recomendaria que se desse uma segunda chance essa pessoa mas já fazendo a advertência já fixando a multa e dizendo que se não comparecer na próxima ela será sancionada sem prejuízo de outras de outras responsabilizações inclusive até no campo criminal por essa negativa de cumprimento de uma ordem judicial para comparecimento para prestar depoimento ótimo obrigado saindo um pouquinho da prova testemunhal o colega Kleber Wack lá do TRT da 18ª região conhecido por nós conselheiro da Inalate pergunta sobre a teleperícia segundo ele há uma proibição do Conselho Federal de Medicina de realizá-las mas creio que a questão seja avaliação clínica mas em geral é possível haver alguma perícia nesse contexto? aí nós estamos num dilema interessante porque há uma há uma indicação do CNJ no sentido da possibilidade de realização da telepedência há uma lei federal aprovada há poucos há poucos dias que é a lei 13.989 15 de abril que permite expressamente o exercício da telemedicina durante a pandemia e há um parecer do Conselho Federal de Medicina dizendo que não é possível a realização de teleperícia então realmente criamos uma situação embaraçosa eu lhe diria o seguinte é claro que há um problema aqui de natureza ética que o juiz do trabalho teria que de alguma forma procurar intervir talvez de antemão sinalizando que o o profissional da medicina estaria ali prestando um serviço inexcusável e inadiável para a justiça e que por isso então se o médico entender que é tecnicamente viável não parece possível porque qual é o problema o problema que eu tinha o que o parecer sinaliza é que obviamente não há como você fazer exame físico no paciente por meio remoto claro quem já foi a médica imagino todos ter ido a médica que estão nos ouvindo é óbvio quem já sabe que faz parte da rotina do médico a apalpação principalmente no abdômen ou da área em que a pessoa se queixa de dor ou de algum tipo de de perturbação e isso evidentemente não tem como ser feito de modo de modo remoto né então entra um caso concreto vamos pegar uma perícia de acidente do trabalho se a perícia de acidente do trabalho depende de avaliar a situação corporal atual do paciente evidentemente que ele terá dificuldade mas se o que eu quero por exemplo é construir por exemplo a minha dúvida não é quanto a lesão eu sei da lesão a minha dúvida é quanto ao nexo de causalidade a realização de uma anamnese bem feita e da apresentação de documentos que o próprio perito possa requerer me parece que torne absolutamente possível a realização da perícia de modo completo sem que haja qualquer arranhão ao parecer aliás o parecer tem um argumento quase ao seu final dizendo olha isso não tem problema nenhum porque basta prorrogar o benefício da previdência ou seja ele foi feito por conta de uma provocação da justiça federal ou da justiça comum enfim alguém que precisava da perícia nesse período no nosso caso Platão eu não tenho o que prorrogar o que nós estamos falando é de uma pensão vitalícia de repente ou uma indenização a ser recebida por conta daquele exame e aí essa dica de que não haverá nenhum mal basta prorrogar pra nós essa prorrogação ela não é viável então me parece resumindo a história e sempre respeitando demais todos os que pensam em contrário me parece que se o profissional da medicina diante do caso concreto diante sobretudo da necessidade exata da perícia que não passe pela necessidade de um exame clínico minucioso inclusive corporal não me parece descartável a realização da teleperícia sem falar nós estamos falando de perícia médica né Platão mas a teleperícia pode envolver outras coisas eu posso ter por exemplo imagine o seguinte pedido de adicional de salubridade num supermercado eu não posso fazê-la por quê? se o supermercado é a atividade essencial e está aberto né então acho que me parece muito viável a realização desde que não haja essa necessidade no caso da perícia médica de contato físico né do médico com o seu paciente então em algumas situações eu poderia fazer se isso não for possível aqui e saudamos aqui com muita alegria que o PJT finalmente adaptou-se ao CPC numa das suas últimas versões uma coisa que o juiz pode fazer se houver outras coisas a decidir é postergar a perícia para quando for viável se o caso envolve um exame clínico corporal e julgar as outras matérias naquela chamada sentença parcial de mérito que agora já é já é possível o sistema nosso finalmente já já admite né esse uso para que a parte pelo menos em relação a outros aspectos da demanda que não dependam da perícia possa ter uma resposta mais rápida do poder judiciário aliás isso vale também Platão foi bom ter lembrado disso em relação as situações de possibilidade de audiência por videoconferência imagina o seguinte você tem uma reclamação Platão em que a pessoa está reclamando dois anos de referência aproveita totalmente documental a audiência fazer audiência ou não fazer audiência não vai mudar nada do panorama nada impede que o juiz prolate a sentença parcial de mérito naquelas questões que não envolvam prova oral ou naquelas questões em que não se requeriu prova oral embora elas pudessem ser demonstradas por prova oral e que ele vai decidir apenas por exemplo pela distribuição de ônus na prova né ok aproveitando aqui mais uma do juiz Kleber ele pergunta se a recusa da testemunha em depor por videoconferência pode ser considerada como válida pelo órgão judicial se o juiz aceita a recusa da testemunha a recusa por ele fala se uma recusa em depor isso uma recusa de depor por videoconferência bom aí tem muitas situações né Platão tem muitas recusas legais né a recusa por exemplo do sigilo que detém esse sigilo profissional ou de ofício como é o caso dos religiosos advogados médicos contadores né essa é a situação é claro que não muda nada as regras as regras processuais são as mesmas agora eu não sei se ele quis dizer da recusa simplesmente da pessoa não participar de videoconferência ele está esclarecendo aqui que é só se a testemunha simplesmente se recusa a depor é aí cai naquela me parece que cai naquela mesma situação da pergunta eu já me esqueci de quem eu não notei o nome mas a pergunta que eu acho foi feita há pouco né sobre a testemunha que não comparece é a mesma situação a testemunha que não comparece é a mesma situação da pessoa que comparece e diz que não vai que não vai prestar depoimento fora das hipóteses que a lei autoriza que ela se escude de depor então me parece que nesse caso ela tem que cumprir o seu o seu ofício sob pena de responsabilização inclusive pecuniária através na minha visão do uso do artigo 139 do CPC perfeito vamos sair um pouquinho da instrução o colega Fábio Bonisson pergunta caso o advogado do reclamante se recuse a fazer audiência por videoconferência pode o magistrado extinguir o processo por falta de interesse de agir veja de novo o problema é que a gente não tem a possibilidade de opor em vários declaratórios instantâneos porque são duas situações diferentes que eu quis mostrar uma situação é o advogado dizer olha eu não tenho a mínima condição técnica de realizar audiência porque todos os meus equipamentos de informática e internet eu só os tenho no meu escritório o escritório está num prédio que está fechado eu não posso me deslocar pior ainda eu sou de grupo de risco eu sou hipertenso ou sou idoso enfim e por isso eu não posso participar nesse caso não me parece haver razoabilidade nenhuma em um juiz forçar para que a audiência se realize ele vai ter que suspender e aguardar a audiência presencial na outra hipótese se o advogado diz que não quer participar que é contra ou pondera tudo isso em relação a comunicabilidade que não tem como assegurar a incomunicabilidade de testemunha eu responderia a ele olha é louvável a sua preocupação que é nossa também mas parece que o poder de polícia ainda não foi delegado aos advogados o poder de polícia é algo a ser exercido pelo juiz e caberá a ele então fazer esse acompanhamento esse monitoramento para que não ocorra a quebra da incomunicabilidade mas essa audiência vai se realizar e ele recebe o link se ele não comparecer e se o cliente não comparecer a condição fica vida que segue agora extingui o processo se for o reclamante não me parece possível não me parece razoável exatamente porque os caminhos aqui são ou de postergação para a audiência presencial ou realização da audiência telepresencial a depender de qual é o tipo de dificuldade que a pessoa está aventando para não participar Ótimo Antônio Humberto o colega Flávio do TRT da 19ª região que é colaborador da Inamate já foi professor em vários cursos ele pergunta sobre a reclamação trabalhista verbal durante esse período e sobre o prazo prescricional do Ius Postulandi nesse caso tem alguma posição? Olha são duas questões que eu sinceramente não tinha parado para pensar sobre ela um grande abraço para o Flávio um grande companheiro em mérito professor mas eu diria o seguinte primeiro na questão da atermação da reclamação veja bem Platão de fato nós não podemos já falamos sobre isso agora há pouco nós não temos a possibilidade de atendimento presencial então não tem como a pessoa comparecer ao tribunal para fazer a sua reclamação mas todos os tribunais dispõem evidentemente de pelo menos um contato telefônico para o qual deve essa parte ligar e lá deve ser encaminhado então ao setor e aí verifica eu não sei se os tribunais estão com essa essa logística preparada mas me parece que é muito simples basta que a parte ligue ao número de atendimento do tribunal peça diga o que quer olha eu preciso fazer uma reclamação contra o meu patrão não tem advogado e aí passa isso varia talvez varia de tribunal para tribunal no meu tribunal quem faz isso é o pessoal da distribuição até porque o trabalho deles foi muito reduzido com o PJR né então passaria para o responsável pela distribuição que por telefone colheria os dados seria exatamente o que faria no plano presencial ele colheria os dados que a parte tivesse se ela tiver documentos ensinaria a ela uma forma dele mandar por whatsapp por foto ou enfim se ele não tiver como escanear a documentação que ele tiver sobre aquilo e aí reduz-se a termo marca-se encaminhas para o juiz e vida que segue me parece que é uma coisa mais tranquila outra questão é uma questão bem mais complicada bem mais complexa embora sobre essa eu já tenha não só refletido mas até participei de uma obra coletiva com mais três colegas o Fabiano o Rafael Miziara e o juiz Danilo Gaspar lá da Bahia em que nós comentamos a medida provisória em 1927 e tratamos desse tema da prescrição e com muita felicidade eu ouvi também esses dias atrás naquele evento do Ágora Virtual que foi um seminário muito interessante do qual eu o colega Platon o colega Flávio e muitos outros participaram e lá o colega Aldo Elmiro que é um juiz aposentado da décima primeira falou exatamente sobre esse tema e pra minha felicidade ele chegou às mesmas conclusões a que eu cheguei a questão toda é a seguinte de fato não há nenhuma hipótese onde se encaixe como causa impeditiva suspensiva ou interruptiva da prescrição o que nós estamos vivenciando agora não temos mas o certo é o seguinte só se pode falar de prescrição onde se possa imputar inércia o problema é que com as regras de distanciamento social e de fechamento dos estabelecimentos inclusive dos escritórios de advocacia nós não estamos vivenciando uma situação de normalidade então me parece que a questão não se prende ao uso populante porque mesmo que a parte quisesse procurar o advogado e aliás muitas vezes vai procurar porque ela nem sabe se tem algum direito a reclamar ela vai precisar conversar com o advogado exatamente pra cogitar se há ou não algo a reclamar ele não vai ter como nesse período e é por isso que eu recendo que desde a vigência do decreto legislativo número 6 e até o 31 de dezembro que é quando expira a sua vigência me parece que os prazos prestacionais trabalhistas e cíveis em geral deveriam estar suspensos mas há uma novidade todos os dias eu vejo o restribo aquele boletim lá do Planalto com a legislação publicada no dia e está para ser sancionada uma lei que saiu de um grupo de estudo formado pelo ministro Toffoli como presidente do Supremo e que foi aprovado a toque de caixa pelo Congresso que vai suspender os prazos a partir da publicação da lei até 31 de outubro o que já ameniza de certa forma a situação mas quero crer que a impossibilidade de exercício desse direito tão básico que é o acesso à justiça me parece propiciar a defesa da possibilidade de se sustentar que esse prazo esteja suspenso desde o momento em que se reconheceu o estado de calamidade pública nacional no decreto legislativo número 6 Ótimo Antônio Humberto o colega José e Raélcio ele pede para você dizer a sua visão sobre a utilização de WhatsApp e-mail para notificação das partes e o colega Francílio complementa essa leitura aqueles dois sinaizinhos azuis lá no WhatsApp pode ser tida como recebimento como concordância em participar qual que é a sua opinião sobre isso Olha o WhatsApp já tem sido formalmente permitido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça como um mecanismo válido de comunicação o e-mail o problema dele é você não ter a certeza quanto ao recebimento porque ao contrário do WhatsApp você tem como acusar que a pessoa recebeu você tem como provar que ela recebeu pelo menos se ela leu é outra história mas se ela abriu a mensagem abriu e é por isso que me parece razoável que sempre se peçam os dois contatos tanto o e-mail quanto o celular exatamente para que se um não der certo você pente pelo outro até porque o próprio CPC mesmo de 73 já permitia a intimação por telefone então me parece que o sinal azulzinho me parece suficiente para provar que a pessoa recebeu a notificação pelo WhatsApp e no caso do e-mail se até um determinado prazo não houver nenhuma resposta nenhuma certeza a secretaria parece que pode entrar em contato com a testemunha exatamente para verificar e certificar nos autos olha certifico da UFEC em contato telefone com a testemunha confirmou ter recebido o link para a realização da audiência do dia tal Perfeito nós já estamos caminhando para o final Antônio Humberto chegamos próximo das 16 horas que é o tempo nosso previsto foi uma chuva de perguntas mais um festival de conhecimento da sua parte temos aqui algumas perguntas aqui para terminar e não quero avançar muito pedimos já desculpas aos colegas que tiveram suas perguntas aí recebidas pelo grupo de servidores mas que não pôde não puderam ser feitas tivemos toda uma equipe tratando disso Rodolfo Gislane outros servidores ficaram encarregados de receber essas perguntas fizeram tratamento passaram nós fizemos assim o máximo de perguntas que foi possível fazer a colega Beatriz ainda pergunta lá do TRT da 12ª região também nossa conhecida pergunta se cabe negociação processual para as partes ajustarem que não querem audiência virtual de instrução que não querem audiência por videoconferência sabe-se que é possível suspensão por convenção das partes poderia haver uma negociação processual específica para isso é uma questão delicada mas no frigir dos ovos como você já sinalizou e eu comentei isso durante a minha exposição inicial o artigo 313 permite o CPC permite a suspensão e aí não é negócio processual é simplesmente uma convenção de suspensão do processo então se as partes estão dizendo que não desejam ambas não desejam realizar a audiência e se a audiência é imprescindível me parece que não há outra saída ao juiz se não suspender mas lembrando que o prazo máximo para isso é seis meses eu tenho dificuldade sinceramente de encarar isso como um negócio processual para mim isso é uma suspensão convencional estabelecida em lei porque a ideia do negócio processual é exatamente estabelecer situações que não estão previstas na lei e essa situação tem contemplação na lei e por isso que eu tendo a dizer embora possa refletir um pouco mais e daqui a pouco chegar a uma conclusão um pouco diferente mas que não é caso de negócio processual porque já há uma saída simples na lei que é a suspensão do processo para a convenção das partes por até seis meses perfeito vamos aqui para a última a Ângela pergunta como fica a revelia se for dado o prazo para a contestação o despacho e depois na audiência virtual as partes não comparecem se o reclamante não comparece sem arquivamento quer dizer aí já já é não é isso que está muito boa pergunta é porque eu disse que eu não ia tratar do rito alternativo emergencial é muito lâmpada mas essa pergunta dela foi muito boa para mostrar a ligação de uma coisa com outra veja bem se o juiz vai marcar uma audiência para receber a defesa não tem sentido ele adotar o rito alternativo emergencial do artigo 6 do ato 11 porque se ele tem condição de fazer audiência inicial ou una então que ele simplesmente notifique a parte para acontecer nessa audiência e lá ocorrerá tudo inclusive se for o caso a revelia mas se ao contrário o juiz optou como é o caso de muitos aliás eu esqueci de falar no finalzinho aqui dizer que eu passei para a escola e ela vai disponibilizar para os alunos desse curso um pacote de despachos que eu tenho utilizado em relação ao rito emergencial então o que acontece se o juiz adotou o rito emergencial a defesa vai ser apresentada em secretaria diretamente no PJE e o recebimento então não será feito em audiência será feito instantaneamente consequentemente Platão eu não vou ter o 844 não vou ter o arquivamento inclusive ele me perguntava uma coisa interessante como é que fica o 467 olha que interessante se eu não tenho audiência como é que fica o 467 nesse caso o juiz pode evidentemente fixar uma data para que a parte faça o recolhimento da parte em controvérsia mas é outro ajuste que eu tenho que fazer está vendo eu estou terminando aqui fazendo uma pergunta que ninguém fez como é que fica o 467 nessas audiências então quando for marcada a audiência a audiência será simplesmente ou vai ser para conciliação ou vai ser para instrução se o juiz seguir o rito emergencial se ele não seguir o rito emergencial a defesa estará apenas anexada eletronicamente mas defesa não é ainda porque só será considerada a defesa se a parte comparecer ao lado de audiência e aí haverá revelia ou se a ausência for reclamante o arquivamento se não foi adotado o rito emergencial Juiz Antônio Humberto eu quero finalizar parabenizando mais uma vez por sua brilhante exposição então